Música Você já ouviu falar em um processo que auxilia as pessoas a assumirem o controle da própria vida, passando a fazer escolhas mais assertivas e agir de maneira mais consciente para atingir os resultados que almejam em cada área da vida. Eu fiz psicologia há três anos, depois fiz pedagogia, me formei em pedagogia e depois psicopedagogia, sempre trabalhei com comportamento humano. E há 11 anos atrás eu fiz todas as formações em coaching. E de acordo com a Flávia, o objetivo é que a mulher seja a grande líder e protagonista de sua própria história. Mulheres que querem buscar o equilíbrio entre as três áreas mais importantes da vida dela, carreira, relacionamento e qualidade de vida. Carreira são os dilemas da maternidade, os dilemas do crescimento de carreira para a mulher, relacionamento, a importância da área afetiva, a importância da mulher estar bem nessa área para ela conseguir atingir o objetivo dela e qualidade de vida para ela ter uma vida melhor e com mais autoestima. Ela ainda afirma que os programas são desenvolvidos e aplicados com metodologia própria da empresa. E de acordo com a Flávia, foi preciso criar um programa mais específico. E foi aí que nasceu o TPM, Técnicas para Mulheres. É um nome bem sugestivo, porque essa é a ideia, que são grupos de mulheres que a gente debate temas de comportamento humano e para cada tema tem uma técnica de coaching para que você coloque isso em prática na sua vida. Basta ser mulher para participar desse programa. A Flávia possui muita facilidade para se expressar, mas ela relata que muitos de seus clientes deixam de atingir o que desejam por não saberem explorar o seu maior potencial. A gente busca criar temas nos TPMs que são de necessidade das nossas clientes, né? Um tema, por exemplo, que todas as mulheres se engajam, elas se encontram, é a culpa. Acho que a mulher tem uma culpa por idealizar algo que talvez ela já chegou onde ela deveria ter chegado, ela já está bem com o que ela tem, mas ela sempre se exige um pouco mais. E também, para você chegar no equilíbrio, o quanto você precisa trabalhar o perfeccionismo. A ausência de perfeccionismo, no caso, para que você... você não precisa ser 10 em tudo, né? Para você ter o equilíbrio, você pode ser muito boa em tudo, mas não precisa ser a melhor, excelente, perfeita em nada. Então, é tirar um pouco isso, perfeição zero, sabe? Não precisa disso para você ter sucesso. É um tema que a gente trabalha, aborda muitas mulheres e a gente tem muito sucesso com isso. O seu objetivo para o futuro está no serviço de franquias, onde os franqueados falem a mesma língua, tenham o mesmo nível de conhecimento, alinhados com o propósito da empresa e que tenham critérios na qualidade e desenvolvimento. Além do coaching individual e dos programas de TPM e outros programas que a Human2Be oferece, nós temos e queremos expandir a formação de coaches que a Human2Be oferece. É uma formação com critério seletivo e com o número de pessoas limitados para que isso eleve a formação, o nível das pessoas, pessoas que entendam de comportamento humano e que vão aprender uma metodologia única e exclusiva para trabalhar com mulheres. Música